Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Piririm, cara? Para de fazer piririm! Nossa, olha o bug! É bug do Ray Tracing mesmo esse bagulho! Olha o da tela como é que tá! No lado da tela? Olha! Ou será que é o AMD Super Resolution? Você parece muito velho! Tá, eu vou pular isso daqui que a gente já viu ontem, né? Vou pular isso daqui também porque a gente já viu ontem, né? Aí! Um novo lar! Tá, é isso, né? A gente desbloqueou o planeta Geda! Mas antes, deixa eu ver a loja da mina ali! Cara, eu acho que é uma boa reiniciar o jogo! Onde é que é a loja da mina? Jeba? Onde que é a loja da mina? Estábulo? Tadoma? Bar de Pailum? Onde que é a loja da mina? Humor? Ah, tem vários sidequests aqui! Nossa, eu vou fazer, claro que não! Onde que é a loja da mina? Eu acho que eu tenho que reiniciar o jogo, mano! Sempre que eu ativo o Ray Tracing, buga tudo, mano! Olha isso daqui! O jogo não tem uma alma na rua! Cara, por que que tá com esse bug no lado da tela, mano? Cara, eu não sei cadê a loja da menina! É no bar? Será que é no bar? Às vezes é no bar, né? Saudações, querida! Nossa! Deixa eu ver se é no bar, mano! Gente, não é no bar! Eu perdi a menina! Eu não sei onde é que ela mora! Será que é na nave? Eu não sei onde ela mora e não, mano! Esse jogo é sobre o quê? Cara! Esse jogo é sobre... Não comprar jogo em pré-order! É sobre... Sobre... Sobre lançar produto não terminado! É sobre... Pô, é sobre muitas coisas, mano! Tá ligado? Eu vou embora, chat! Eu não achei a menina, mano! Eu ia na loja dela fazer umas compras! Vamos ver se o próximo planeta roda melhor que esse! Cara, mas tem um monte de coisa que eu não fiz nesse planeta, cara! Eu não sei chegar nos lugares! Olha lá, caminho bloqueado! Caminho bloqueado! Como é que eu chego nesses caminhos bloqueados, mano? Ah, o cara que se foda também, mano! Né? Ah, planeta Jeba! Onde é que é esse daqui? É esse aqui? Ó, quantos foi... 31% explorado! Ah, brincadeira! 31, né? Pô, 31, chat! Quase 32! Alan é um hater disfarçado de mocinho! Sim! Na verdade eu não tô disfarçado, sou um hater bem mostrado mesmo! Ó, no espaço o jogo roda liso! Nice! Eu não sei o que que é um holoprojetor, mano! Se você pudesse me falar, ajudaria demais! Ah, é holo mesmo! Mas eu tava aqui! Ah, não tinha liberado ainda a opção! Ah, mas Chet, eu vou arrumar o bug do lado! A Mestre Yonda arranjou alguém que guiará vocês até nós! Espera, ela vai enviar outra pessoa? Eu irei transmitir as coordenadas para o seu piloto! Certo, recebidas! Desembarquem com cuidado! Patrulhas imperiais foram avistadas no deserto! Valeu por avisar! No filme, Rogue One Jedi era uma cidade bem popular, então eu imagino uns 15 FPS por igual! Nossa! Ai, é foda, mano! Ah, pô! Ó, tá rodando liso o planeta Jeba! Corria as membranas para os 1 anos, basta as membranas para os 10! Isso! É bom que seja um planeta deserto, porque daí roda melhor! Chet, encontra-se com o contato da série! Olha lá! Ó, tá rodando liso nessa parte! Nessa parte aqui, porra! O problema é que o jogo não deixa rastro na... Ah, não, deixa, deixa! Mas é um rastro meio... Meio tímido, né? É um rastrinho bem tímido! Mas deixa, né? Mas deixa, isso é o que importa! Ó, foi mal, garoto! Com a tempestade de areia, é o mais perto que dá pra chegar! Nossa, a gente tá longe! O ponto de encontro não deve ser tão longe! Aguentem aí! Eu vou achar o contato da série! Vou manter o Gris são e salvo! Nada de babá pro Gris Dritos! Parece que tem gente precisando dormir! Presta atenção! Eu precisava ontem, mano! Agora eu não preciso mais! Vambora, gente! Pô, depois eu vou ter que voltar naquele primeiro planeta, mano! Porque eu tô triste que eu deixei um monte de coisa pra trás... O ponto de encontro fica à frente! Sem querer! Tá ligado? Não, achei que dava pra escorregar e pular! Porra, não dá? Cate, eu não sei como arrumar esse bug lá da tela, tá? Tá branquinho! Pô, você não consegue subir ali, ô! Toma vergonha na tua cara, irmão! Porra, mano! Tem que desce pra eu subir por ali! Tô competente! Não, esse Jedi aqui é meia bomba, tá? Falar pra vocês! Nossa, nesse planeta vai ter aranha gigante, chat! Porque eles botaram até o modo aracnofo, foda-se! Pera aí pra eu escanear o bicho! Cadê? Aí, nice! Consegui! Hora de subir! Aonde tá branco? No canto esquerdo da tela, tá vendo ali quando eu mexo, ó? Parece que tá arrastando o negócio no cantinho! É algum bug do jogo! Graf! Inclusive, chat! Você viu que dá pra ver a dificuldade que a pessoa tá jogando pelo menu? Em cima do sabre, se tiver um pontinho, é o mais fácil! Daí, se tiver um pontinho na direita, é o segundo mais fácil! Se tiver um pontinho na esquerda, embaixo, é um negócio! E se tiver os dois pontinhos em cada canto, é o mais difícil! O meu tá os dois pontinhos! Aonde? Ali embaixo! Onde tá o sabre! Tá vendo ali onde eu tô mexendo, ó? Tá vendo que tem dois pontinhos? Um em cima e um embaixo? É porque é o mais difícil! Não é pique! É verdade, mano! Não é pique! É verdade! Dá pra ver ali! Cara, ninguém acredita em mim, mano! Eu aqui! Nice! Atalhozinho! Bom! Atalho bom! Nossa, é agora que o FPS vai de caralho! Parede do monastério! Não preciso dormir, né? Tá jogando no Play 5? Tô no PC, irmão! E pra onde que eu colo? Onde que é o planeta Jeba? Tá, é ali que eu tenho que ir. Dá pra eu explorar aqui também? Não, vamos fazer o objetivo, depois a gente explora qualquer coisa, né? É a Jeba vindo atrás de mim? Tá, é a Jeba! Nossa! Irmão, aqui acabou! Deixa a gente ver a Jeba! Haha! Haha! Wesley, vai pelo set! Nocular! Sensores de áudio! Nocular? Ai! Cara, calma! Que isso? Nossa, a Jeba me pegou, mano! Eu queria mostrar pra vocês, chat, o que acontece quando a Jeba te pega... Meu Deus, eu quase fui. Ah, calma aí! Calma aí! Eu me perdi! Isso que eu nem tô com sono ainda! Caminho aberto! Onde que tá vendo um caminho aberto aqui? Eu não tô vendo um caminho aberto, chat. Cês tão... Poda-se a Jeba! Tá rolando uma treta aqui. Ah, esse daqui deve ser um caminho secreto. Eu tô vendo ele. Meu Deus. Cara, eu pulei, cara! Esse jogo não faz sentido, ó! Mano, para de fazer pililim! Gente, hoje meu PC... Ligou, foda-se. Olha lá, tá tirando eletricidade... Não, hoje não é dia de jogar isso daqui, não, mano. Olha lá, para... Eu fiz uma... Gente, calma. Tá tudo bugado hoje, mano. Essa porra desse Steam do caralho. Esse jogo desgra... Para de pililim! Inferno! Para! Gente, é meu controle que tá bugado. Ele quer que eu atualize. Eu não quero atualizar, porra, do controle, irmão! Esquece! Olha o tanto de notificação de controle que eu tô recebendo! Esquece! Para de pililim! Tati, acho que parou o pililim. Acho que parou o pililim. Que dia tiveremos de barba? Amanhã. Amanhã eu vou... Vou criar uma barba. Meu moço, eu vi aqui... Tati, eu tô preso no jogo. De novo, mano. O que eu vim fazer aqui? Fala para mim. O que eu vim fazer aqui, chat? Fala para mim. Eu vou me jogar aqui. Meu Deus, eu morri, né? Eu vou ter que correr para lá. Mas meu objetivo... É, meu objetivo é para lá. Não foda-se. Eu vou correr. Eu quero que se foda. Ah, dá para eu subir aqui. Esse cara não desiste. É preciso respeitar isso. Ah, ele tá quebrando a pilar ou é impressão minha? Gente, ele tá quebrando o pilar. Meu Deus, é um escorpião giga. Bom, a torre não quebrou, pelo menos. Mano, eu vou morrer para as cobras. Minha cara, essas aí... Olha lá, tá vindo aquilo ali? Como é que eu subo naquela porra? Aquilo ali dá para subir 100%. Vai cuspir em mim. Pô, mas eu não sei subir. Ponto de habilidade obtido. Tô faltando alguma competência da minha parte, eu tô achando, chat. Vocês não acham, mano? Cuspidores em Jeba? Ah. O jogo é bom, cara. O jogo é bom. O jogo só roda mal, cara. Mas o jogo em si é bom. Tá. Me perdi de novo, mano. Opa, tem uma parede corredora ali, hein? Posso ir por cima, mas ali eu volto, não volto? Seu óculos do Alan é só para enfeitar? Sim. Ah, um atalhozinho. Nice. Ótimo, ótimo. Esses atalhos são bons, mano. Ó, uma mesinha, mais uma pedrinha. Ah, um pergaminho. Nem imagina o quanto tempo isso tá aqui. Quero um atalho. Tadinhos imperiais, né? Tômo nas penitentes. A gente tem que achar escoltantes do império. Cara, se eu me jogar aqui e matar os caras, acho que não dá, né? Eu tô no PC, mano. Tô no PC, sim. Eu ia mudar para o Play 5, mas... Tô vindo ficar no PC. Já comecei aqui, né? É... Cara, ponto, acho que eu não posso... O que é treinamento? Aperfeiçoe sua habilidade Jedi? Ah... Eu não preciso disso, né? Calma, arremesso de sabre? Como que arremessa? Calma aí, chat. Volta no treinamento. Como é que arremessa a sabre, mano? Porra! Só agora, depois de oito horas de jogo, vocês me ensinam a arremessar o sabre, velho? Pô, pelo amor de Deus, mano. Isso não se faz. Tati, aprendi a arremessar o sabre, mano. Ah, eu preciso da força, senão eu não consigo arremessar o sabre. Cancela o treinamento. Já aprendi. Tati, aprendi a arremessar o sabre, mano. Isso daí já vai me ajudar. Ensinaram no um. Então, o problema é que eu joguei um já tem oito anos, né? Daí fica difícil também. Vamos lá, amigo. Ai! Cara, eu esqueci de pular. Eu achei que eu ia. Eu fui do mesmo jeito. Isso, arremessou certinho o sabre. Onde você tá? Vem aqui. Pega esse. Onde você tá na zona, caminho? Corre. Não para. Acho um ponto fraco. Qual o ponto fraco aqui, ó? Cara, essas bombetas é foda, mano. Não consigo rastrear eles. Não consigo rastrear eles. Nossa, eu cortei a perna dele, tadinho. Caralho, que faquinha... Gameplay tá meio badaras. Não, não tá não, mano. Tá bem legal. Talvez a minha gameplay seja ruim. Mas aí o problema... É oito. Como nos velhos tempos. Surpreso em me ver? Achei que mandaria um alguém menos... Familiar. Eu não tiraria conclusões precipitadas, Calcasts. Muito mudou desde a última vez que nos vimos. Dá pra notar. Vem, meu speeder tá nessa direção. So, land speeder? Stormtroopers acharam. Então vamos dar um jeito nele. Hum... Eu já vou roubar a mente desse cara aqui. Vou mandar ela atacar aquele cara ali. Vou finalizar... Quebra esse escudo, velho. Quebra esse escudo, pô. Quebra esse escudo, pô. Nice. Bora, me ajudou a matar o mano. Oxi. Ai, tava em game ainda. Cátia aqui acabou pra caralho, tá? Pô, eu tive que ultar, mano. Senão eu não ia matar, não. Eu achei que tava numa cutscene, cara. Tava muito perto da cabeça do cara. Meu Deus, é um robô super foda. Então mate nele, vai. Vai. Vamos pôr já. Cara, é muito fácil, né? É... É... Gente, me perdi. Ah, dá pra subir ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa rara, secreta aqui dentro. Não tem, né? Ele tá no PC. Eu tô no PC, meu princípio, mas... Peguei um cabo de ascensão. Consegue ver alguma coisa pra trabalhar? Não tá dos melhores, tá? Mas o jogo tá bom. Perfeito. Ah, menina, se ela é porta, velho. O que você tá fazendo em Didá? Didá faz parte da galáxia, Carl. É bom saber. É verdade, né? Eu visito a série de vez em quando. Quando soube da chegada da Mantis, me ofereci pra te guiar. Temos que chegar ao outro lado. É, isso pode funcionar. Aqui tem um item secreto. Bom, temos que correr, Carl. A tempestade tá vindo. Pô, a tempestade vai ser foda. Airdrop. Nice, 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 nice. Onde que eles estão? Ali em cima, né? Certeza que o CPF vai de comes. Não, ela não morre. Ela, eu garanto pra vocês que não morre. Mas o cara lá morre. Eu vou derrotá-los antes que cheguem mais. O carrinho dela, né? Eu vou aquela vez em Nachadá. É isso aí. Eu vou seguir sua deixa. Isso é novidade. Atenção! Vou ver o que eu faço. Cuidado! Vou cuidar com a minha. Vem aqui. Não! Vou pegar! Vem! 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 Dá um rolê. Vai, príncipe. Caralho, quebraram o carro da mina, velho. Você tá bem? É claro. Diferente do que é. O que é um barra 14, chat? Mesmo que a tempestade acalme, a série tá muito longe pra chegar a pé. Nossa, a gente vai montar na porra do... Acabou. Ou o Alan é muito bom ou o jogo é muito fácil. É a primeira opção, meu principal. Você não tá acostumado a ver minha gameplay, irmão? Você já viu eu perder no CS, por exemplo? Nunca, né? Ah! 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 É outro nível de gameplay. Várias vezes. Cara, o foda essa parada, você consegue ficar infinitamente correndo, né? Isso é bom. Né? Raramente, só uma vez por partido. Não, eu perco mó pouco. Vai, mano. Eu perco uma vez a cada pôr. Uma partida. Você tá preso, está? O meu irmão é folgado. Só porque ela se teletransporta. Troca. O caminho tá bloqueado. Oh, cuidado! Hum. Continua bloqueado. Você tá tentando me matar? Foi mal. Eu achei que... Tudo bem, Carl. Se afasta. Eu cuido disso. Caralho, a minha tem reconstrução, mano. Restaurando o padrão que você lançou ao caos. Incrível. Deve ter sido cansativo. Quer descansar? A tempestade tá vindo. Vou deixar pra descansar na base da série. Porra. Onde aprendeu isso? Datomir. Você foi pra casa? Sim. Minhas irmãs se foram. Mas sua sabedoria permanece. Reparo. Minha sabedoria permanece. Cara, eu tô achando que faz tempo que eu não acho um segredo nesse jogo. Os spammers. Hein? Eles pararam no oásis. Aproximando. O que isso aqui? Uma memória? Memória. A criatura se foi. Mas vai voltar. A gente não devia ter feito. Nessa viagem. Que os Jedi nos protejam. Óbvio que só abram pelo outro lado, né? Eu dormi aqui. Ainda não tenho mais ponto pra gastar. Mas... A gente guarda, né? Uns pontinhos. Nada ainda. Continua tentando fazer contato. Não, cara. É matar o cara de... Cate, eu vou morrer. Boa, ela prendeu os caras no chão. Pô, fala que eu sou ruim. É claro. Pô, calma aí que aqui tem um negócio secreto. Esse não é o caminho até a base da série. Aqui é sec... Só quero dar uma conferida rápida. Nossa, é 100% secreto isso. Nossa, peguei um item foda. Ah lá. Mais vida, nice. Eu espero que seja a vida, né? Ela respondeu, é claro. Salada com fruque. Vrai pelo subfake. Vrai pelos 33, mano. Boa tarde, velho. Nick, vrai pelos 32. 32 e 33, mano. Um atrás do outro. Sabe o que significa? Você achou alguma coisa? Sim. Oi! Eu viajei por toda a galáxia. Lembra? Como é que eu posso esquecer? Opa, ele se botou errado, mano. Acabou meu poder. Você pode morrer? Cara, é bom de tira, hein, mano. Consegui acertar. Consegui acertar. Vamos jogar aqui. Ah, eu morro. Regrescer por aqui, mano. Dia 13 tá chegando? O que que tem dia 13, mano? Tem que ter três motivos que dia 13 é um dia bom, mano. Aniversário de um louco, aniversário. Pô, tem um item. Não, calma aí. Esse item aqui tem alguma safadasa. Como que eu pegaria um item extremamente raro ali embaixo, mano? Deixa eu recalcular aqui a situação. Caralho, essa bomba é o servidor inteiro, mano. Eu acho que eu não sei pegar aquele item. Eu vou ter que deixar ele pra trás, mano. Deve ter levado uma eternidade pra construir esse lugar. Pô, que triste. Eu encontrei vestígios de muitas civilizações nas minhas viagens. Vai rolar live no aniversário? Cara, meu aniversário não é sábado? Não vai ter live, não, mano. Nem festa. Pô, odeio festa. Vou provavelmente ficar jogando videogame o dia inteiro. Faz isso em live, então. Talvez eu saia pra já almoçar. Marcas de queimadura. Onde é que você tá vendo marcas de queimadura, mano? Me perdi completamente, gente. É normal se perder aqui? Não, não, não. Eu não sou tão burro, sou? Cara, esse símbolo na tela aqui do lado tá me dando negócio, velho. Que estimulante, amigão. Será que eu sou burro mesmo, mano? Por isso que eu nem tô com sono ainda, hein? Eu me perdi. Eu me... Preciso de ajuda. Eu acho que aqui é um caminho secreto, mano. Você sempre gostou de escalar. Eu nunca perdi a mão. Se isso foi uma piada, espero que você caia. O cara voa! Vem, então. Acabou. Agora não é nem você. Como antigamente. Ah, chat, acho que eu vim pro lugar certo. Sem que... É um atalho isso? Pô, essa porra não é um atalho? O atalho vai tirar a feriada segunda pra tirar fogo ou vai ficar com saudade de nós? Cara, acho que eu vou... Não vou tirar. Eu queria. Porque às vezes eu gosto de ficar sem fazer nada o dia inteiro. Mas ao mesmo tempo eu tenho muito jogo pra terminar, mano. Aí talvez não vá... Nossa, aqui é boss. Show. Parabéns. Pergunta. Pergunta. Pergunta, cadê o Clayton? Pergunta. Vamos, Scryton. Bom trabalho. Você também. Tá bom, tá bom. Vamos ver. Me ajuda aqui? Eu preciso. Clayton foi, mano. Valeu. A série ficaria decepcionada. Eu tô no PC ainda, ô. BRND, BRDN, BR, BR alguma coisa. Oasis de... Ô, tem um atalho aqui que eu lembro. Você acha mesmo que pode domar um? Aqui tem uma porta. Vale a pena tentar. Calma. Tem uma porta. Tem algum lugar aqui que é um atalho, mano. Tô louco? Mano, eu não tô louco. Tá cansado? Só tô assimilando as coisas. Tem um atalho em algum lugar, mano. O Oasis! Estamos salvos. Agora teremos força pra chegar à travessia. Que os Gidais eleem por nós. Caralho. Ah, bom. Provavelmente eu vou ter que escalar alguma montanha com esses bichos aí. Eu vou domar esse daqui. Lá vem a tempestade. Temos que ir. Calma aí, querida. Deixa eu domar esse bicho aqui. A menina se teleporta, né, príncipe? Na moral. É assim que domar bicho? É. Vamos indo. Ah, você viu isso daí? Nossa, o tamanho das pernas! A base fica longe? Com o nosso amigo novo, não. E agora temos tempo pra conversar. Não brinca. Já faz anos. Você deve ter visto a galáxia inteira. Quase. Como é que foi? Incrível. A cidade movediça de Curatal. As palésias de Versailles. Falei que tinha uma porta, porra. Falei. Mas tem sua beleza. Algum encontro com o Império? Sim. São tempos sombrios. Eu ajudei quem eu pude. Fico feliz que você esteja bem. Você também. Falei, mano. Ô, tô com três pontos. Ah, calma aí. O que que eu vou botar? Três pontos. Três pontos é um número bom. Agora eu já liberei tudo. Olha, se eu segurar a bola, eu desvio de tudo. Nossa. Nossa. Ah, mas eu acho que eu gasto o poder Jedi. Liberei todo o chat do modo resiliência. Agora eu vou ter que gastar ponto em outra coisa. Que triste. Pontos de habilidade disponível. Um. Deixa eu ver se eu posso gastar alguma sacanagem aqui. Telecinese. Aumenta a quantidade. Ah, eu só posso pegar ou o primeiro desses ou esses daqui. Cal recuperar mais força ou derrotar o inimigo. Esse é bom. Esse é bom. Ah, esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Ganhar mais força é bom, né? Deixa eu descansar agora. Eu pretendo jogar Lord of the Rings Gollum na live? Cara, pretender eu pretendo. Mas esse jogo, posso ser sincero? Parece meia bomba, né? Sabe, quanto mais tempo você descansar, mais tempo levará para chegar à base da série. Não parece? Vamos tomar cuidado. Sem foco. A gente não chega lá. Não se preocupe, Cal. Vou te proteger. Como é que eu monto nessa porra? Confortável aí atrás? É aceitável. Câmaras penitentes. A gente já passou aqui, né? Nas câmaras penitentes. Já tá zerando? Não, mano. Esse é o caminho de volta. Pô, eu lembro daqui. Cês lembram? Eu passei por aqui. Eu não conseguia subir. Que lindo. Olha. Olha a tempest... Caralho, eu não tinha visto. A tempestade de areia. Nossa. Aí é foda, mano. Não cabe uma tempestade como essa. É difícil dizer quanto tempo vai durar. Melhor a gente não ficar para descobrir. Exatamente o que pensei. Você está evitando a série por anos. Por que visitar agora? Preciso da ajuda dela. Estamos procurando uma coisa ligada à ordem. Interessante. Continua chateado pelo agente ter partido? Eu não podia imaginar, Mary. Todos nós seguindo caminhos distintos. Eu entendo, Cal. Como é que desce dessa porra esse dinossauro do caralho? Eu estou preso no dinossauro. Eu estou preso no dinossauro. Eu não consigo descer. Eu queria usar esse negócio aqui, cara. Mas parece ser um atalho isso, né? Parece que alguma coisa conecta aqui. Será que é aquele bagulho ali? Estou preso no dinossauro, mano. R1 não é. Já apertei R1, bola, X, todos os botões do teclado. Acho que nessa parte eu não posso descer dele. Porque eu desci ali atrás, né? Esse bicho parece uma rola. O cara arrosca um ovo. Vou te falar uma coisa, viu, mano? Eu não sei que rola que você anda à venda aí. Mas, cara, é impressionante. Olha lá. Aqui tem que deixar eu descer aqui. Não? Gente, eu estou preso para sempre. Ah, porra, o cachorro corre! Nossa, a tempestade está chegante. Nossa, aqui acabou. Nossa, olha os... 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 H&T. O spammer está com medo e está resistindo. Quem? É no seu nome. Os ACDCs. Hum. Nossa, agora... Mary! 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 Está me ouvindo? Não estou vendo ela, BD. Porra, onde é que eu vou parar, mano? Está me ouvindo? É por aqui. Não é ela. Mary! A gente está indo. A ela, sim. Você está bem? Por enquanto. Vamos por aqui. Rápido. Vamos, Kira. Por aqui é onde? Calma, vamos então, louca. Por aqui é onde? Ah, ela está refazendo a ponte. Eu estou no PC, mano. Lord's Apple 58. Já está bem, nós. É o Apple 7. Obrigado, viu, mano? Nossa, os caras morreram também. Está bem otimizado isso aí? Não, mano. F-Cachossauro, ele morreu. Esse daí vai morrer também. Nossa, eu estou uma pedrada na cabeça, mano. Perigo? Eu vou, foda-se. Me arrependi. Atira! Meu Deus, chat, e agora? Falei que o nome é Itensi... Estou bem morto, né, no caso. Tudo bem? Não. Preciso de ajuda. Vende o bicho na terra aí, foda-se. Será que eu posso bater no pé dele? O que vocês acham? Ah, aí fica mais fácil, né? Difícil. Meu Deus, o bicho dá choque, mano. Meu Deus, o bicho... Meu Deus, ela prendeu os pés dele, mano. Ah, pelo amor de Deus, acabou. Ah, não! Está nele! Nice. Meu robôzinho, que bonitinho. Ele voa. Eu preciso customizar ele, né? Max Dead Game, virar para os dois. Menino, virar para os 17. Olha aquele negócio aí no cantinho. Ainda está me dando tudo os fangos, mano. Gente, meu filho está vivo. Por aqui. Ouviu, meu? O Spammer salvou a gente. Então podemos perdoar ele, por ter nos abandonado. Concordo. Aí, gente, ele está vivo. Quem falou que ele tinha morrido? Está vivo, cara. Eu não vejo a X-Racer. Eu não vejo a X-Racer, sim, não, Leonardo. Vou deixar para a semana que vem, que tem muito jogo, mano. Ok. Deve servir por essa noite. Eu falei? Senta. Ah, falei mesmo. Me conta as aventuras que você e o BD tiveram desde a última vez que nos vimos. As mesmas de sempre. Enfrentamos o Império, ajudamos onde podemos. Tem qual dificuldade no mais difícil, mano. Ficamos muito tempo no mesmo lugar. E a... A mão dele atravessando. Acho que encontramos uma coisa especial. O lugar onde o Império não vai achar a gente. Mas... Para isso, eu deixaria a luta. E... A luta é tudo o que eu conheço. Cal. Presta atenção no fogo. Isso vai te aquecer. Te fazer companhia. Nas noites escuras e solitárias, né? Mas sem controle. Vai consumir tudo o que estiver ao alcance. Hum. Até só restar cinzas. Senti saudade, Mary. E eu de você. Eu tive que ir embora, Cal. Para conseguir ver a galáxia do meu próprio jeito. O que encontrou? A mim mesma. Refletida em todos os lugares e pessoas que encontrei. Datomir será sempre meu lar, mas... Eu não lembro quem mora no Datomir, não, mano. Eu não entendi por que você foi embora. Mas... Sentado aqui agora... Acho que eu entendo. Tá claro que você fez a escolha certa. Ah. O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Mano, achei que ele estava abraçado na perna dela, mano. Faltou uma parte. Bom dia. Ela vai morrer... Não morre, mano. Ela não morre. Ela não morre. Vai morrer o bode. O bode vai morrer. Ela não morre. O bode eu dei a cal ontem que ele morre. Mais vida? Uh. Gugu Brea Plus Z9. Flávia Brea Plus Z9 também. Vocês me dão 40 segundos? Nada mais que isso. 40. 40. Pode contar. Menos até. Menos. 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 Voltei, chat. Viu como foi rápido? Aqui acabou o tempo. Não, não acabou não. Não, não acabou não. Awww. Sobrevivemos. Que bom que a gente pode se ver de novo. Quanto tempo você vai ficar em Jedi? Eu não sei. Mas estou animada para ver o Gris. Como ele tem passado? Nada mal. Calma que eu estou chegando. Calma. Ele é uma cantina. O bar de Pailin. Ele batizou com o nome da bisavó dele. Nada importa mais para o Gris do que a família. Gente, me perdi. Calma. Deixa eu pensar. Eu preciso pensar. Tá, pensei. É o primo do Toretto, né? Porque essa luz no canto... Mano, é um bug. Eu não sei tirar. Eu não sei se é o... Eu não sei se é o Ray Tracing. Ou se é... Essa porra aqui. Deixa eu ver. Ah, te arrumamos. Não era o Ray Tracing. Arrumamos já. Relaxa. Ó quem que é a série. É o Córdoba. É o velho do White Lotus, mano. É o velho tarado. Ah, não é não. A série me contou tudo. É? É ele mesmo? É, né? É? Parece, né? Vai ter que arrumar outro ponto de encontro. Infelizmente. Mas pelo menos a tempestade cobriu o seu rastro. Anda, vamos. Venha comigo. Eu vou te levar para dentro. Nossa, está clipando tudo na minha bunda ali, ó. Mestre Cordova, você encontrou o Zéfo? Com os poucos vestígios da passagem deles em direção às regiões desconhecidas. Eu sinto muito por isso. Assim foi. No fim, esse fracasso me inspirou a buscar outros Jedi sobreviventes. Essa busca me levou a minha antiga aprendiz. Cara, é que eu me perdi. Eu estou com vocês, tá ligado? Eu estou com vocês. Eu estou esperando. Ah, eu tinha que pisar no meio dela. Como você tem estado, Cal? Isso não me soa bem. Eu passei por umas boas, mas ainda estou aqui. E fico feliz por isso. Faz pouco tempo ouvi falar de um Jedi terrorista em Coruscant. Você esteve em Coruscant? Olha a minha nave aí, Chad. É? Parece que a amante já teve dias melhores. Você devia ver os outros. Essa base é bem escondida. Sim. A presença do Império tem crescido nesses últimos dias. Cara, nada a ver. Eles são muito fortes em confrontos diretos. Mas fazemos o possível. Perna do Garrincha, mano. A moral, mano. É crítico, claro. Nossa, já foi os 32. É no Porto, mano. É o tormentoso e com muitos imperiais. Não é a previsão do tempo ideal. Mas ainda mais comigo. Onde se protegeram da tempestade? Numa caverna depois do velho mercado. O que o Sábio mostrou o caminho? Você tem o hábito de fazer novas amistades? Para, para, para que eu estou ouvindo um negócio aqui. Não se mexe. Instinto de sobrevivência, talvez. Eu interceptei comunicações imperiais. A sua reputação está crescendo. Havia medo nas vozes deles? Sim, bastante. Ótimo. Como está se sentindo? Melhor. O chá que você trouxe era maravilhoso. Ih, que chá é esse? Que chá é esse? Ah, meu objetivo é para lá. Estava ouvindo a conversa deles. Estava ouvindo a conversa deles. Cara, por que tudo? É tão difícil nesse jogo Ah Cara, alguém podia ter me dado um aviso Que precisava fazer um enigma pra abrir a porta Agora é a série Descobriu 20 minutos antes do Shroud? Por que o Shroud demorou? Nossa Inclusive Calma aí, deixa eu terminar essa cutscene Enquanto esse conhecimento perdurar O legado dos Jedi Sobreviverá Isso é incrível Mas alguma coisa me diz que isso aqui não se trata só dos hololivros É Somos parte de uma rede Conhecida como Caminho Oculto Nós damos passagens seguras e identidades novas pra quem está sendo perseguido pelo Império Caçados pelo Império como sobreviventes Jedi? Restam poucos de nós Mas sim Bem como sensitivos à força e quem os ajuda Por que você não me disse? Você nunca perguntou Além do mais Ouvi dizer que você tem se ocupado em ser o homem mais procurado pelo Império Eu queria mostrar pra Galáxia que o Império é vulnerável Que tem um jeito de resistir Que é preciso lutar pras coisas melhorarem Só que as pessoas só dão ouvidos pra propaganda e fingem que são livres Bem Você escolheu o caminho difícil É, e não fez diferença nenhuma Bom Mas procurado forçou Enquanto o Império voltou os olhos para você Nós conseguimos construir a rede Achar aliados E salvar vidas Olha uma fita cassete Abaixa os diálogos Houve um tempo em que Eu lembro disso Os Jedi eram mais do que só Armas Porém Nós dois temos um papel nessa situação É, mas foi por isso que eu vim Série Mas olha só pra isso Ei Série Não dá pra dizer que falta personalidade, hein Mas que ficou meio esquisito Então é bom te ver também, Gris Ah, oi, bebê Tá bom, tá bom, tá legal Oi, bebê Eu cuido de você Então, como foi o seu tempo no deserto A tempestade cobriu nossos rastros Mas o Império destruiu um dos nossos speeders Um preço pequeno a pagar para todos chegarem em segurança E quem é esse? Esse é o Bouri Akuna Ele é um amigo É um prazer finalmente conhecer você Ah, esse poço de problema Ei Tamo junto de novo? Ha Sim Afinal, o que traz todos vocês a Jack? Estamos procurando um planeta perdido Tanalo, já ouviu falar dele? Fica do outro lado de uma nebulosa mortífera chamada Abismo de Kobo Bom, os arquivos estão longe de estar completos Mas sei que o Mestre Eno Cordova pode ajudar Com prazer O problema é que não somos os únicos procurando esse lugar Tava parecendo fácil demais O nome dele é Degan Guerra Ele era um Jedi Agora ele é líder de um bando na Orla Exterior Tem um templo antigo lá Degan, quero o controle dele Um templo Jedi fora do alcance do Império Pode significar informações que não temos nos ativos É o velho do Whitelot 100%, mano 100% Alguém pesquisa aí se é o velho do Whitelot Ah, gentileza sua, BD Vou começar pela má notícia É 100% ele, mano Conhece o público que tem Conheço Não encontrei informações relacionadas ao Abismo de Kobo No entanto, encontrei duas menções a esse tal de Degan Guerra Ele tinha um refúgio Não é? É? E registros mostram que ele visitava com frequência um laboratório na Luz Ok, vamos dar uma olhada Ei Se encontrar alguma coisa, traga pra mim Fico feliz em poder ajudar Obrigado Aos dois De nada, Cal Espero que você encontre o que procura Que a força esteja com você Vai tá, vai tá, vai tá Quero ver se ele cair na cadeira no meio da live Eu? Deixa eu abaixar agora Oxe, o que que é isso? Pesquise sobre Tanalor nos pináculos Ah, eu tenho dois lugares pra ir Então a lua E no lugar Eu esqueci o nome do lugar Não é? É o padre de Annabelle? O Dwight Loss chama F. Murray Abraham Esse daí chama Tony Amêndola Pô, na moral Não é o velho Dwight Loss então? Então é uma cópia É um clone do velho Dwight Loss O que que o Alan ia falar aquela hora? Ah não, é porque o Arrow falou que o Shroud demorou tipo Se eu vou falar começa uma cutscene O cara me deu uma pistola no espaço, mano É brincadeira, né? Caralho, essa faquinha aí, mano Será que dá pra comprar uma dessa? No Cess? Não, não, não Não, não Não, não Não, não 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 Valeu, Bode Será que é Doppler? Ó, você viu? Poxa, não é só puxar o gatilho assim, ó Até no pão aí Caralho agora pode usar a postura de blaster em combate Eita porra, que da hora Caralho, mano Dá pra segurar Recupere munição acertando inimigos com seu sabre Ah, eu tô sem munição Como é que eu vejo a munição? Ah, ali no canto, já vi Pô, da hora, hein, mano Eu não gostei da postura de blaster, não Posso tirar ela? Não, eu vou testar, eu vou testar Vamos testar Essa daqui, eu vou tirar a dupla E vou botar a dupla Aí, tá ótimo Como é que eu fiz isso? Gente, como é que eu troquei minha postura? Eu esqueci completamente Eu não sei como eu entrei nessa parte Ah Mas eu não entrei aqui Como é que eu troquei minha postura? R1 Não é R1 Gente, eu não sei como é que eu fiz isso Isso é incrível Eu simplesmente esqueci Então, pra onde primeiro? Voltamos pra Cobo ou pra Lua? Chat, pra onde que a gente vai primeiro? Na Lua ou a gente vai pra Cobo? Vamos na Lua ver a Lua, né? Vamos no laboratório da Lua primeiro Tá bem Talvez a gente ache alguma coisa lá Que a gente acusa o abismo Vamos na Lua, né? Não é nas setas? Não sei Plique, plique Mano, como é que eu botei pra mudar a postura, chat? Eu não sei, cara Desculpa Então, o que eu ia falar é Teve um dia aí, semana passada Eu tava assistindo o Shroud Jogando a Dead Island 2, né? Daí ele tava procurando um lugar No Dead Island 2 E o nome do... Eu não lembro o nome do lugar Vai, chamava um Supor que o nome do lugar era BRKSEDU, tá ligado? Daí ele tava procurando Igual o louco Onde é que tá o BRKSEDU? Onde é que tá o BRKSEDU? E daí tinha um prédio na frente dele Escrito em cima assim BRKSEDU E ele não enxergava que tava escrito Gigante E daí o chat inteiro Pelo amor de Deus Ator, ator Igual vocês E ele Onde é que é? Eu não enxergo E escrito gigante assim BRKSEDU, tá ligado? Em cima dele É que, cara É igual eu, chat Sabe por quê? Porque em live Vocês têm uma visão completa Da tela, tá ligado? Quem tá jogando Tá prestando atenção Só em outra coisa, sabe? Tipo, tá assim Ah, não Legal Quem tá assistindo Tá vendo tudo Daí eu tava vendo Eu tava vendo Mano Olha o BRKSEDU Eu tava chorando De rir Eu até clipei Pra mostrar na live Eu tava assim Chorando De rir Mas eu tava chorando De rir, mano Tá ligado? Mostra Eu vou mostrar Vou mostrar Vai aproveitar Calma aí Deixa eu pausar Eu juro pra vocês Eu tava em casa Chorando de rir Que ele não tava vendo O bagulho, mano Ele ficou tipo Muito tempo Deixa eu ver Cadê meu clipe Como é que eu vejo os clips? Mostra Vou mostrar Ó, vou mostrar Ó, clips Cadê o canal do Shroud? Aqui Ah, o nome do lugar Chama Marla Chama Marla Calma aí, calma aí Deixa eu Em vez de ver o clip Deixa eu botar No vod da live dele Daí acho que é melhor, né? Porque daí a gente tem Uma visão completa Da Marla Né? Deixa eu ver aqui Foi isso? Aqui, chat Ó Estava o Shroud aqui Ele tava procurando Um prédio chamado Marlas Tá? Ó Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Aqui, ó Marlas É esse aqui, tá? É esse aqui, ó Tá vendo aqui, ó Marlas Tá escrito gigante, ó Marlas Tá vendo? Ó, Marlas Ele tá procurando esse prédio Quer ver? Ó lá Marlas Tá gigante ali, né? Ó lá Ó lá, a Marlas Ali, ó Na tela dele Na frente Ah lá Olha ali Marlas Ele olhou Ele olhou, né? Talvez? Não, não é Calma que piora Calma que piora Ó Não está aqui Calma, calma Eu não sei Marlas pode estar em qualquer lugar Marlas pode estar em qualquer lugar E tá aqui, ó Marlas Gigante Onde está Marlas? O cara tava chorando De rir assim Dois, mano Ó lá E ele não vê, mano Ó lá Pink and grey building That? Calma aí E ele não vê, cara Ele tá mirando Chate Ele tá mirando E ele não vê, cara Ele mirou, Chate É isso que eu tô falando Pink and grey building That? You think that's Marlas? Ó lá Oh, Marlas Oh, shit Cara, eu tava chorando De rir, mano É porque, cara Ele tá procurando Esse prédio Tipo, já tem um tempinho Tá ligado? Já tem uns 5 minutos Daí ele chegou aí Ele mirou e não viu, mano Tá ligado? Nossa, é muito bom Viu, Chate? Não sou só eu, cara É normal, mano Ele tava olhando em outro lugar, mano Tá ligado? Porra, mano Ele tava mirando Em outro local, mano Nossa, isso foi muito bom, mano Nossa, eu dei muita risada Quando eu tava assistindo, mano Escola de teatro Alanzoca Cara, é porque, mano Quem tá jogando Mano, é que é diferente Você tá assistindo E você tá jogando Tá ligado? Quando você tá jogando Você tá prestando atenção Em outra coisa Porque quando você tá assistindo Você tá vendo tudo, assim Sabe? Você tá vendo Eu vou refletir Eu não uso eles Desde o ferro velho em Braca O prof deu eles pra mim Né? Pior que é true É true É true da true Tá, vamos pra lua, né? Fazer o quê? Depois eu tenho que ir Pra lua Onde é que mora a lua? Ah Lua despedaçada Pode ser Ah, quantos por cento Tá explorando? Trinta Ah, não Esse daqui é o cobo Vinte por cento? Tá caminho da lua de puta Acho que os anacoretas Não são tão ruins Afinal Pô, vinte por cento é pouco, né? Isso foi antes da série me dizer Que eles ajudam os refugiados A se esconder do império É mesmo? É, trabalhou com um grupo Chamado o caminho oculto É que eu não explorei direito, né? Preciso voltar É entendido Parece que você tem Uma bela tripulação Ex-tripulação Você entendeu? Onde é o bote? Achei Mudar postura não é setinha pra direita Não, não, não Mudar não Trocar Como é que eu entrei no modo troca de pescura? Postura Ah, vou sentar Desculpa Doutor Madruga Virei pelos 19 Everton Virei pelos 13 Caralho É uma lua despedaçada mesmo Vou precisar cortar meu cabelo Meu cabelinho Quando eu corto Fica igual o dele, mano Não, ruivo não, né? A cor não A cor sim, cor não Não é a sua comida? O que foi isso? Estamos quase lá Pros locais a lua é assombrada A lua é assombrada E aí, família Chegante? Esse laboratório não podia ficar num lugar mais ensolarado? Não, nesse momento ele ficava no sol Se a gente achar alguma coisa que ajude a navegar pelo abismo de Kobo Que seja, então Pelo que o Gris fala O abismo é um cemitério de naves E agora a gente está num cemitério lunar Muitos cemitérios Muitos cemitérios Personaliza a nave? Onde que personaliza a nave? O jogo nunca me ensinou Me ensinou Me lembra a matriz da floresta Só que em uma escala bem maior E aí, parça? Esta estação está fechada Olha que bonito Aquele cu do mundo ali Eles estão aqui Quem está aqui? Sofremos um ataque Acionando protocolos de evacuação Olha, isso daqui é um atalho Gente, eu preciso falar um negócio extremamente sério Ah, não Deslocalizei É, overtake Reapples 21 Forja automatizada Eles acreditam mesmo que tem algo além do abismo? Santaricri acredita Acho que é o bastante para o conselho Fui Tá bom Por aí não Bonito, né? Gente Ah, é aqui É aqui Já aprendi Eu não esperava ver esse lugar funcionando Depois de tanto tempo Fica alerta Nós temos que achar o laboratório Dá tempo de eu pular Nossa, ainda bem que eu não pulei, mano Zera hoje? Cara, bem provável que não, tá? Nossa, mas tá rodando muito mal esse jogo, velho Eu tô muito triste, mano Verdade Tenho que focar Foca É do bem? Parece bem ativa pra mim Não é configuração Agora eu tenho meu blaster Poin Poin Não, isso daí é roupo Dá tiro no Niba Dá tiro no Niba Dá tiro no Niba Tira, tira Tira Toma minhas balas Ajuda Retimulante Enchalando Você peida lento Você peida lento? Você peida lento? Estavam esperando a gente Aqui tava, né? Diminui a config? Cara, eu me recuso a diminuir a config Não vai aguentar Vamos ter que reforçar a câmara de novo Na real, ontem, depois da live Eu diminui a config Eu tirei o Ray Tracing Diminui e continuou bem ruim Um caminho secreto Calma Qual o caminho que eu sigo? Meio confuso Tem muito caminho Eu quero ir pro errado primeiro Eu vou atravessar ele Treinei pra isso É? Você nunca ia conseguir Treina então Agora não Estão procurando alguma coisa Tomou uma bala Ó, isso daqui é o puro Ray Tracing, hein chat Não é? Ou não? Opa que que você eleveu aqui? Opa Acho que eu não sabia que ele tava escondido aqui, irmão Eu vi de longe O cara acho que eu não vi que ele tava Aqui não explode não, né? Nossa, os robôs vão tudo criar vida Bateou Passou Caralho, mano Bateei o servidor inteiro aqui Onde que ele foi? O que que tem aqui? Estação de recarga Toda a sua, BD Ótimo, ótimo Calma, calma Tá, ali deve ser o certo, então vou pra cá que deve ser o errado, né Deve ter um item raro Aposto que a Z consegue extrair os dados desse disco Você viu como eu sou bom? Agora eu vou vir aqui pegar o outro item secreto que tem Abrir a porta Que vai dar um atalho E aí, acabou Olha, ele abre com a arma, mano Cara, é muita noção de jogo isso, né? Nossa senhora, velho Tu viu que a Pain virou contra a Big? Eu vi, mano Mano, aguarda Nossa Que dificuldade tá? Tá no mais difícil Príncipe Dá se num profissional jogar, né? Daí parece que tá fácil, né? MagnaGuarda Chefe derrotado Então o jogo é muito fácil Irmão, quando você vê o LeBron James jogando e fazendo mão de cesta Você fala, ah, basquete é fácil Olha o que o cara faz Não, né? Por que quando você vê um profissional trabalhando aqui Você não fala a mesma coisa, mano? Tá ligado? Nossa, tá vendo um profissional jogar, velho Não é que o jogo é fácil Tá ligado? É porque é muita habilidade, irmão Ó, fechei o negócio Pô, é muito desmerecimento, cara Do Alanzoca The Gamer Nossa, achei que eu ia tomar um choque Eu fui Desculpa, gente Pela gemida, mano Ô, Beat Você viu minhas faquinhas? Você gostou, mano? Pô, Beat Você é muito ruim, velho Eu tô do Beat, mano Gostei da azul Você não gostou da vermelha, mano? Então Ô, Beat Me dá uma verde de presente Pra eu fazer um kitzinho verde Por favor Eu tenho luva verde de já De topa Você tem mesmo? Eu não sei qual que é, mano Preciso ver uma luva verde bonita Muito pidão? É, irmão Quem não pede não mama Já ouviu esse ditado? Ah, esse é o atalho Calma Não é um atalho Gente, eu não lembro se era assim Exatamente o ditado Mas era algo nesse sentido Quem não chora não mama Ai Uma ajuda cairia bem, BD O que é isso aqui? Vamos nessa O louco Entrei na... Oxi O jogo trava até quando não tem nada Rasgo da resistência Ataque o inimigo Venha, acerta o pai Errou Acerta o pai Acerta o pai Qual que é o meu objetivo nisso daqui? Estimulante Aqui Pode pegar A capacidade é bondada Não dá pra pegar Não dá pra pegar Tireia O que que acontece Se eu fizer esse rasgo? Copiaram o God of War, mano O God of War tem uns rasgos gostosos, né? Calma, calma Eu vou resolver Olha o que eu achei aqui Calma, Chade A gente vai resolver isso daqui Ó um minuto Nota pra gameplay Cara, o jogo Mecanicamente Nossa, travou Divertidamente Tá bom pra caralho, mano O único problema É a performance Quando o jogo roda mal assim Eu fico até um pouco desanimado De jogar, mano Porque tá muito ruim Tá muito ruim, velho Mesmo assim Eu fico com a vontade De só querer terminar o jogo rápido Sabe? Porque tá tão ruim Tá rodando tão mal, mano Quanto que eu já matei? 63 Cara, são 150 robôs É que minha câmera tá em cima É que minha câmera tá em cima Nem perto, nem perto! Perto demais Perto demais Falta 30 Falta 30 Para, para, para! Para, para! Gente, eu vou morrer Mano Faltava 20 robôs Para eu matar, mano Aqui a câmera, ó 20 20 Inferno Não, calma Vou mais uma Vou mais uma Vou mais uma Acho que não deu certo Não consegui me curar, cara Isso é estranho Ah, isso não conta como morte Que isso não é morte Isso daqui é um desafio Que eu tô na Realidade alternativa Quem defende, perde É só bater Não vou defender porra nenhuma, não Não, melhorou a gameplay já Não melhorou Dá uma merda ainda Bebezinho Eu cuido de você Cara, quando começar a chegar Os robôs de burro É foda Ah, tá no 58 ainda Isso não faz sentido Ah, não Chegou os cu Chegou os cu Não, não, não Essa é a run Nossa Cara, eu preciso de uma Se eu tivesse uns Poder da força Como que eu fiz isso? Você se jogou É uma merda Precisa botar tanto robôs Gente, eu vou Gente, eu vou Chegou os cu de burro Chate Cara, eu tô morrendo pro chat GPT, mano É brincadeira isso Calma aí, chat Agora vai Agora vai Agora vai Ô, Gal Não, aqui acabou Liminha Bom Não, eu confio, Gal Eu confio Eu confio que eles viram Eu acho que dá É, se essa câmera Ajudasse Não, eu confio Ele é muito rápido Ela é muito rápido Calma, não gastamos uma vida ainda Vamos manter Vamos manter Morri Nossa, que jogo do garoto Acabou Acabou Me ajuda, BT BT, me ajuda Explode Não, em mim não Mano, esse jogo aqui Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Cara, é muita bomba E robô dando tiro, chat Não tem como É lógico que o eco tá aí A gente não ganha nem armado Vai ganhar o eco Nossa, o vício é foda, né Não vai escapar Hora de mudar Eu não puxo Por que vocês são tão ruim? Ei, fica aqui Me peguei Cara, eu podia estar com a minha faquinha agora Acabando com a gameplay na nukezinha Nossa, nossa, nossa Que raiva Vai, usa a vida enquanto dá Porque já já vai ficar difícil, né Sai da minha frente Quantos falta? Mano, quando chegar o... Abaixa a cabeça Eu não consigo nem usar a minha força Não enxergo Que que é isso? Acho que acabou pra eles, tá Aqui acabou pra mim, tá Me ajuda aqui, amigão Caralho, isso foi muito difícil Não gostei Fala que eu ganho um item extremamente foda Beleza, funcionou Vou com o carro Ah, ganho O quê? O quê? De novo Não Não Ah, não, calma Dá pra sair, dá pra sair Não dá pra sair É só me matar que eu saio Não, já passamos Não, já passamos Deu previamente concluído Deu previamente concluído Já ficou amarelinho Já deu, chate Aí ó Ah lá, funcionou certinho Por que que funcionou Que eu não entendi Eu não entendi o que que funcionou Pra falar a verdade Era pra eu pegar algum item Ou só ganhei XP mesmo Eu não entendi o que funcionou Eu não entendi o que funcionou